Esta é a dona Lindalva. A dona Lindalva, a mãe dela, deu uma filha, naturalmente irmã dessa, para uma mulher há quase 50 anos atrás. E hoje ela está vindo de Manaus à procura dessa irmã. A senhora não tem ideia para quem a mãe da senhora deu a sua irmã? Ela deu para essa família, por nome, o casal, a mãe Raimunda e o pai era José, mas como ele era pedreiro, chamavam na época José Pedreiro. Foi para essa família que a mãe da senhora deu a sua irmã? A minha irmã. A senhora lembra o nome da sua irmã? Lídia Costa da Silva. Se não mudar o nome, o nome dela ainda até hoje é esse. Ela foi registrada assim? Foi registrada assim. E isso tudo aconteceu em que cidade? Cidade de Codó. No Maranhão? No Maranhão. Mas moraram aqui em Terezinha? Moramos aqui em Terezinha, fomos embora para lá, minha mãe ficou doente, uma doente muito grave, e essa família pegava essa criança todo dia, levava para a casa dela, e lá ela pediu para ficar com essa criança, e a minha mãe deu a guarda para essa família, e essa família ficou com ela até hoje. São quase 50 anos? Quase 50 anos que ela está preparada da gente, é verdade, com essa família. E agora a senhora está procurando por quê? É porque, assim, eu moro muito longe, moro em Manaus, a família toda mora lá, e eu não tive, assim, oportunidade de vir até aqui. E minha mãe já faleceu. O nome da mãe da senhora como era? Laura Costa da Silva. A dona Laura chegou a dar a sua irmã, a... Lídia. Olha aí, então se você sabe do Paradeiro, esta família, do Raimundo Pedreiro, do José Pedreiro, que cuidava exatamente da... Lídia. Lídia, que é irmã da dona... Lindalva. Lindalva, filha da dona... Laura. Então tá aí, toda esta família, se você sabe do Paradeiro, ligue aqui para a nossa produção, ela está vindo de Manaus à procura desta irmã, que há quase 50 anos são separadas, e é tão próximo, o Codó é muito próximo aqui de Teresina, no estado do Piauí. O pedido desta jovem senhora à procura de uma irmã que foi doada há quase 50 anos, na lente, e tô na tela da TV Antena 10.